Hoje eu piso nesse Jordan, por onde eu passo ele sabe meu nome Agora eu sou um mastro, eu faço dinheiro e empilho montes Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa, essa bunda sempre me deixa com fome Hoje eu piso nesse Jordan, por onde eu ando ele sabe meu nome Agora eu sou um mastro, eu faço dinheiro e empilho montes Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa, essa bunda sempre me deixa com fome Eu deixo ela vir, ela sei lá assim, não quer mais sair Quer ficar em mim, me pedindo pra que eu continue assim Deixa ela molhada e vou tão fundo que ela me chama de submarino Faço ela de medo tão alta, é por isso que eu não tô mais ouvindo Tá trolando, tá trolando Aí é bíblia Mas relaxa mano, é só um queda Micro XP, aí tá trolando Rapaziada, que tá chegando na live aí mano, se inscreve aí no canal Vamos bater 600 mil inscritos, rumo a 600 mil inscritos E quem me deixou o likezão mano A gente se inscreve aí no canal Obrigado.